Agora nós vamos falar de um produto relativamente novo que chegou às prateleiras, o óleo de coco. Promete ser aliado para quem tem pele e cabelos secos e também entrou na culinária. E tem até quem consome o alimento acreditando que ele ajuda a emagrecer. Mas especialistas ponderam, o produto é gorduroso e pode fazer mal à saúde. Veja agora na reportagem da Samara Bastos. Um produto multifuncional. Serve para cozinhar, dar maciez aos cabelos, à pele e até emagrecer. Assim ficou conhecido o óleo de coco. Milagros, eu vou dizer para você que hoje eu não sei ficar sem. Ele também já foi apresentado pelas famosas. As atrizes Fernanda Souza e Bruna Marquezine revelaram tomar óleo de coco com o café para manter a forma. Yasmin Brunet mantém os cabelos sedosos com aplicações de óleo de coco semanais. Ela garante que o brilho das mechas vem do produto natural. Eu pego um pouquinho de óleo de coco e passo daqui para baixo. Até Angelina Jolie confessou ingerir uma colher de sopa do produto todos os dias. Será esse o segredo de tanta beleza? Segundo os especialistas, não. O óleo de coco que chegou com tudo nas prateleiras parece estar perdendo força. É que alguns estudos apontaram que o produto não tem lá tantos benefícios quanto aparentava não. E o pior, pode causar problemas cardiovasculares. O que acontece com o óleo de coco? Ele é uma gordura saturada, assim como tantas outras. E a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda o uso de gordura saturada com moderação. E não como um tratamento para melhora do padrão de colesterol ou proteção de doenças cardíacas. De mocinho a vilão, será essa a nova fase do óleo de coco? Tem muito isso, né? Essa coisa de um dia está tudo legal, todo mundo elogiando, né? E depois cai uma reportagem. Ou fez mal para alguém por algum motivo. Porque tem essas questões de alergia para cada organismo. A polêmica começou depois que três sociedades na área da saúde apontaram os efeitos controversos do óleo. As primeiras foram a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. Ambas concluíram que não há benefícios comprovados cientificamente sobre o uso do óleo de coco para emagrecer. Além disso, reforçam o risco para doenças do coração. Recentemente, a Associação Brasileira de Nutrologia se posicionou. Em nota, os especialistas dizem que o produto aumenta o colesterol, não tem função bactericida, nem auxilia no tratamento de pacientes com doenças neurodegenerativas. As sociedades estão alertando para o superuso com essas finalidades, né? Então, eles têm... o óleo de coco é um alimento. As pessoas me perguntam sempre, ah, então óleo de coco emagrece? Eu nunca vi comida emagrecer. As comidas têm caloria, ele é uma gordura. Então, um grama de óleo de coco tem nove calorias e ele precisa ser bem usado. Beatriz é adepta do óleo de coco desde que virou febre. Ela usa no cabelo, na pele, na comida e até no suco verde. Eu tive muitos problemas intestinais, né? Por conta de um tratamento e tudo. Então, para mim, começou a facilitar, sabe? A digestão. Então, foi muito legal. E daí eu uso no suco, na comida quente, né? Eu frito o alho, a cebolinha negra de qualquer alimento que eu vá fazer. E eu uso na salada também, porque as pessoas acham que altera o sabor, mas não tem essa de alterar o sabor. Ao contrário, eu acho que ele dá até um sabor exótico. E garante que os efeitos são imediatos, principalmente para fins estéticos. Você pode notar que não é um cabelo desidratado, não é um cabelo judiado. Eu passo uma, duas vezes por semana. Mas até para passar na pele e nos cabelos, é preciso cuidado. Ele é um ótimo hidratante. Mas para uma pessoa que tem uma secura muito, muito grande na pele, por exemplo, do corpo, se ela ficar usando óleo de coco, a hora que ela parar, ela pode ter um rebote. Existem os dermatologistas e outras especialidades médicas que podem orientar muito melhor. A Beatriz incluiu o óleo na rotina por conta própria. Chegou a perguntar para o médico. Mas na época, ele já não garantiu os efeitos prometidos. Como um médico, eu acho que eles são um pouco mais céticos com algumas coisas. Então não teve essa colocação, ah, você vai usar, por quê? Como é que está funcionando para você? Para mim, está funcionando muito legal. Então, continue. Entendeu? Foi essa a orientação. Assim como o café, o chocolate e até o ovo, que já tiveram fases de aprovação e reprovação, segundo a médica, isso também pode acontecer com óleo de coco. Tem estudos controversos, então tem estudos cardiovasculares que mostram aumento de doença cardíaca, mas, por exemplo, na conclusão do estudo vem assim. Contudo, em alguns países da Ásia, foi visto que usar o óleo de coco também, eles usam 80% de gordura saturada e não tem mortalidade cardiovascular. Tem um estudo aqui no Brasil até mostrando que o uso de óleo de coco abaixou o colesterol ruim, aumentou o bom e diminuiu a circunferência da cintura, que é uma medida de saúde cardíaca. E tem outro dizendo exatamente o inverso. Então eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho e usar, como você disse, a moderação. Por isso é importante ter cautela e, como qualquer outro alimento, é preciso consumir com moderação. Eu acho que é uma colher de sopa por dia de óleo de coco. Pode ser usado, muitas pessoas usam com café, ao invés de colocar o açúcar antes de treinar, porque o próprio café dá mais energia já para fazer atividade física, ou mesmo para a gente raciocinar melhor no nosso dia, trabalhar e fazer o que tem que fazer. ou então usar essa mesma quantidade no preparo de alguma coisa durante o dia. Eu externamente, eu exagero sim, uso. Na alimentação, eu não abro mão de algumas outras coisas também, né? Não abro mão de um bom azeite, né? Reduzo o sal, uso o sal menos... Como o sal marinho, o sal grosso. Então assim, eu acho que é toda uma situação, né? Eu acho que tudo que a gente usa em excesso... Você viu a quantidade que você usa para refogar um arroz? É uma ponta da colher. Na verdade, é só para dar uma dourada no alho. Então assim, para mim, eu não... Eu vou continuar usando. Beijo! Tchau!